A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, Draco, da Paraíba, prendeu na manhã de hoje um homem de 34 anos que estava foragido suspeito de homicídio. A prisão aconteceu em João Pessoa e não houve resistência. Esse homem foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Campina Grande.